Pessoal, o que a gente fala de bater em porta em porta é ver as obras e ver o andamento que está a obra. Por exemplo, a gente vai fazer um serviço num condomínio, né, pessoal? E está lá, é tudo fechado. Geralmente é um lugar onde não passa muita gente, né? Ou são os próprios moradores e quem está prestando serviço. Cara, não custa você ir lá, procurar aquela pessoa dentro daquela obra, ver um responsável, tá? Se estiver na área, na parte da infraestrutura, no tijolo ainda, você vai vender o seu serviço de pré-instalação, infraestrutura, tá? E o muito importante é a gente aconselhar o cliente, tá? Não chega lá vendendo o teu peixe. Chega lá e pergunta, olha, você tem alguém, uma consultoria por trás da tua casa? Alguém que é especialista na climatização? Porque eu posso te ajudar, às vezes sem te cobrar nada. Vamos lá, a gente vê teu projeto, vê onde fica melhor teu ar-condicionado. Vamos se ajeitando. Então, pessoal, vamos lá, né? Vai lá, bate na obra lá, vê como é que está, vê se está na parte da infraestrutura, vê com o cliente que equipamento que ele pensa em botar ou com o arquiteto, né? Qual o equipamento que ele pensa em botar, né? Para melhorar, para fazer essa infraestrutura mais correta possível, né? Cuidar com a alimentação, vê se está correto, treino, vê se está correto. Então, tudo isso é a prospecção. E quanto mais bem feito você faz esse tipo de prospecção, cara, melhor é e aí vai entrar no boca a boca, tá vendo? Uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, tá? Então, vamos lá.